Olá mais uma vez, tenho aqui um projeto para vos mostrar. Este foi um projeto que eu iniciei em agosto deste ano. Só acabei a semana passada. Porquê? Porque isto é o meu portfólio, ou como é que eu vou explicar, a minha capa, que me acompanha a gravidez. Cada vez que eu vou às consultas, levo isto comigo, tenho aqui espaço suficiente para colocar as minhas análises e toda aquela papelada que vem sempre atrás das grávidas. Comecei em agosto quando fiz as 12 semanas e acabei agora porque soube que era menino e então pude decorar o resto dos papéis com o tema de rapaz, ou seja, os azuis, os vermelhos, os tons de rapaz. E o que é que eu fiz aqui? Fiz equivalente ao Paper Bag Album. Utilizei aquele desenho da Laura Dennison. O canal dela é Following the Paper Trail, que vocês podem ver ela ensina-vos a fazer este tipo de saqueta. Ok? Este eu fiz com cartolina branca. Eu fui a uma fábrica de papel e costumo comprar rolls e rolls de papel e eles têm lá uma cartolina branca bastante grossa e consistente e gosto muito de a utilizar. E então vou-vos mostrar a capa, então, ao contrário. A capa, o que é que eu fiz na capa? Coloquei com o chatbot netted, boy, que é menino em inglês, à volta do chatbot, o que é que eu fiz? Coloquei os brilhantes, à volta das letras, ok? Aqui tem uma moldurazinha do cutout, que eu coloquei sobre estes estes... 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 estes autoconcinhos... parecem... parecem... são esponjosos e fazem um bocadinho de dimensão. Coloquei de baixo isto para lhe dar ainda mais... para elevar, para dar um bocado de dimensão e volume ao projeto. Aqui é a minha capa. À volta, coloquei várias palavras com alguns sentimentos, algum significado. Felicidade, amor... coisas têm a ver com o meu bebê, aquilo que eu e o meu marido sentimos agora com o bebê, aquilo que nós recebemos, os receios... só podemos imaginar como é que ele vai ser e como é que ele está agora a passar. Aqui em baixo coloquei uma data de flores. Esta flor aqui azul, ok? É um flor de papel que eu tinha... é tipo um cutout. É um die cut. Coloquei... por trás coloquei estas... esta rendinha, só para lhe dar um bocadinho mais graça, também em azul. E por cima coloquei esta florzinha de madeira. Está pintada aqui esta carinha laroca. Depois, ao lado, tenho dois cogumelzinhos, um autocolantezinho que diz... it's a guy, enfim... uma coisa de rapazes. Aqui tenho um... ui, eu não sei como é que isso se chama em português. É um dragonfly. Olha... não sei como é que se chama. Se eu conseguir descobrir como é que se chama, eu ponho aí no ecrã. Ao lado tenho aqui um coelhinho. Aqui no dragonfly, naquela coisa que eu fiz, coloquei aqueles brilhantinhos... coloquei castanho aqui no corpo e tipo pintarolas de verde nas asas. Ok? Aqui no cantinho coloquei este circulozinho bem do ó. Aqui do boi. Ok? Vem do ó, é o centro. Coloquei-lhe só uma pedrinha brilhante. Não quis... não quis... não quis... não quis deitar isto de fora. Estou utilizando aqui só para este cantinho. Estava meio vazio. Este cantinho também está de cima a modo de colocar um boi de vazio. Coloquei-lhe só uns autocolantinhos aqueles brilhantes. Uns peixinhos, umas algas e uma concha. Com muito giro. Por dentro... as primeiras páginas que eu fiz em agosto, foram estas aqui. Podem ver que as cores são cores neutras. Tanto estava para rapaz como para rapariga. Eu utilizei as primeiras duas bolsinhas. Ok? Nas primeiras consultas. E depois, a seguir, coloquei já papel de rapaz. E uma outra coisa que fiz aqui também, quando eu sou qualquer rapaz, coloquei aqui um robôzinho vermelho. É só um autocolante. É uma carpelina bem grossa. E eu colei. Só para dar aqui um... e cheiro aqui mais esta contra capa. E então, o que é que consiste aqui no paperback album? É só as golfinhas que são úteis para mim. Eu coloco aqui os recibos. Tenho aqui o calendário da gravidez. Aquela roda para nos indicar a que semana estamos. Agora, aqui dentro tenho as minhas análises, os resultados, as geografias. Deste lado, decidi colocar outras papeladas e entre elas os tags. Tags que estão vazios. Para quê? Para quando... Como eu tenho que visitar a minha obstetra todos os meses. Eu costumo colocar as minhas questões aqui, para não me esquecer. Para quando eu chegar à consulta, não me esquecer de nenhuma questão. Como por exemplo, estes dois aqui, já estão cheios de perguntas minhas. E cheguei lá e simplesmente foi só ler o papelito. E já cá estava tudo e não me esqueci de nada. Aqui outras papeladas referentes às consultas. E aqui podem ver que esta foi a minha última consulta. Quando nós descobrimos que era um menino. E a educação é bem menino. Cores alegres. Estou a ver no azul. Sempre com bolsinhas deste lado. Aqui outra bolsinha. E a última folhita tem só um panfleto. Números de telefones de farmácias e coisas do género úteis. Todos aqueles telefones úteis que dão sempre jeito. Então nós não temos que ir à lista telefónica. À lista telefónica para ver tempo. Temos tudo aqui à mão. E depois da última página. Simples. Esta parte não tem bolso porque o bolso está do outro lado. Ok? E basicamente é isto. Foi isto que eu fiz para me acompanhar nas minhas consultas. Tenho também andado a fazer, ou a fazer não, a preparar álbumes, mini álbumes para eu depois colocar fotografias. Isto é o nosso primeiro filho. E já sabemos que os pais com os primeiros filhos tiram muitas e muitas e muitas fotografias. É um descontrole enorme. Então eu queria ter já os meus álbumes prontos para quando eu tirar a fotografia é só imprimir e colocar no álbum. Não tenho que me preocupar em fazer os álbuns e perder tempo, porque eu tenho certeza que não vou ter tempo para fazer álbuns. Então eu vou fazer cerca de, no mínimo, quatro álbuns. No mínimo, quatro álbuns. E então o que é que eu fiz? Eu ainda não recebi os papéis, porque eu não tenho nada cá em casa para menino. Tinha muito pouca coisa. Então eu encomendei na internet. O site onde eu encomendei, se não me engano, foi addictedtoscrapbooking.com. Eles têm lá algum... Eu tinha um kitzinho de papéis e alguns embellishments de rapaz. Então ainda estou à espera que isso chegue. Mas, entretanto, vou fazendo já os meus álbuns. E o que é que eu fiz aqui? Eu agarrei em... Agora, deixa-me ver se eu consigo... Mostrar-vos... Ah, tá, voltei. Eu colecciono os meus pacotes cereais. Ok? Este ainda está... A nota ainda está cheia, mas quando estiver vazio, vou... Costumo de espalmar. Aliás, costumo espalmar não. Eu tenho aqui a junçãozinha. Aqui. Exato. Aqui. Eu costumo separar e abro o pacote todo. E depois ponho lá no meu subscribe room. E o que é que eu faço? Para estes álbuns, o que é que eu fiz? Na parte de dentro, eu desenhei... Não, não. Medi um quadrado. Que tinha... Ora, eu este... Não tenho certeza. Como eu... Eu utilizei estes... As caixas de cereais mais pequenas e para esta, utilizei maior. Como veem, é um bocadito maior. Mas, entretanto, as medidas... É mesmo o vosso gosto. Quer dizer, podem aproveitar esta medida toda. E o que é que se faz? Eu fiz esta medida toda e depois... Talvez esta toda. E depois o que é que eu fiz? Dobrei. Ok? Para dar mais... Consistência. Porque isto é uma... É uma cartolina... É grossa, mas... Eu queria mesmo os álbuns bem, bem grossos. Se quiserem, eu posso fazer um tutorial de como é que eu fiz estes álbuns. É bastante simples. E se calhar é isso que eu vou fazer. Eu ainda tenho mais... Eu ainda queria fazer mais alguns. Eu faço um vídeo de como eu fiz estes álbuns. Mas é bastante simples. Depois de dobrar a caixa de cereal, é claro que eu tinha esta folha aqui, não é? Dobrada. Ao dobrar ficava deste tamanho. Ok? E aqui tinha a dobra, mas aqui tinha a abertura. E o que é que eu pensei? Se eu colasse a caixa, mais tarde ou mais cedo, eu sei que aqui nos topos ia-me começar a descolar. E para evitar isso, o que é que eu fiz? Agarrei num papel, umas folhas de papel que eu tinha lá na minha impressora, que até são de cor. Eu tenho um pack de papéis leves que são para pôr nas impressoras. Podem usar branco. Eu decidi usar de cor, porque eu tinha lá. Mais vale utilizar. O que é que eu fiz? Descortei a medida daqui do meu quadrado e deixei um bocadinho maior. E depois foi só dobrar para dentro. Aqui deixei em aberto. E depois tinha isto... Já não se notava aqui... Não se nota o que é que é. Parece que é uma cartolina bem grossa. E é bem consistente. Depois faço-vos um vídeo de como é que eu fiz isto. Que é só vos mostrar o que é que... O que é que eu estava a trabalhar. Em que é que eu estou a trabalhar. Bem, já tenho aqui 10 minutos de vídeo. Vou ter que vos dizer adeus e até já. Adeus!